Como pode ser gostar de alguém, se tal alguém não ser seu? Fico desejando, nós gastando o mar, só possam mais ninguém, peço tanto a Deus para me esquecer, mas só te pedir me lembro. Minha linda flor, meu jazmim será, meus melhores beijos serão seus. Sinto que você é ligado a mim, sabe que estou indo volta atrás. Estou entregue a pouco de estar sempre só, esperando um sim ou nunca mais. É tanta graça lá fora, passa o tempo sem você. Mas pode sim ser assim, amado, e tudo acontecer. Sinto absoluto, não pode existir uma solidão em pena. Nessa doação milagres do amor, sem extensão divina. É tanta graça lá fora, passa o tempo sem você. Mas pode sim ser assim, amado, e tudo acontecer. Quero dançar com você, dançar com você. Quero dançar com você. Quero dançar com você.